Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aí no canal. Eu tô dando uma dica aí pra vocês, que a galera mais me pede no Instagram, é como ganhar confiança. Mas antes de já dar essa dica, já escreve-se aí no canal, dá essa moral pra gente, já tá crescendo cada vez mais e mais o canal aí. Então já escreve no canal, já deixa o like no vídeo. Pronto, agora bora pro vídeo. Apaziada, como ganhar confiança, mano? Eu já te falei aqui várias vezes. Apaziada, não adianta pra você que é um cara que não é confiante, tá ligado? Você é um cara que não tem confiança em você mesmo, no meio do jogo. Aí você vai entrar no jogo, a primeira coisa que você quer fazer. Cara, tô contando, você já empurra a bichinha, louco. Não, rapaziada, vai ganhando confiança ao decorrer do jogo, mano. Pega a bola, toca pro seu parceiro, toca pro outro parceiro. Aí esquentou o sangue, pá, beleza. Você cai no mano, mano com o cara. Nossa, vou arriscar um drible e meio daqui. Aí se com o drible, deu certo. Já grito, já tipo, pô, deu certo, mano. Vou fazer de novo. Deu certo de novo, tá tudo que eu tô fazendo tá dando certo. Vou fazer mais, mais, tá ligado? Então não adianta você começar o jogo. Ah, toca a bola em mim, toca a bola em mim. Já empurra a bichinha, querendo meter um pulinho, querendo dar uma carretilha, um elástico. Não, rapaziada. Então, toca de lado, sai. Toca de lado, sai. Quebra, faz quebra de meio. Você que recebeu a bola, aí você vê que você tá, agora eu vou tentar arriscar um drible. Aí você com o drible no teu marcador. Deu certo? Pô, deu certo. Vou de novo. E aí vai. Então, ganha confiança ao decorrer do jogo, mano. Não fica querendo, tipo, ah, vou fazer... Primeiro a bola já ir pra dúvida. Não, você vai perder a bola, pode acabar entregando a paçoca. Então, rapaziada, lá ganhando confiança ao decorrer do jogo. Já demorou? Você que não é confiante em você mesmo, então, venha cá. Agora, se você for, pô, sou confiantão, tô nem aí. Aí já era, fi. Porque, tipo, quando eu começo o jogo, o cara toca em mim, eu já dou uma balançada aqui, tá ligado? Aí solto de lado. Já não aplico o drible. Dá uma balançada só pro marcador. Pô, ele é meio que... Ele é bom no mano a mano pra ele dar essa pisada, tá ligado? Então, toda bola que vem no começo do jogo, pá, já cai de frente com o marcador aqui e toco. Até o sangue esquentar. O sangue esquentou, fi. Esquece. Agora só rabisco. Morou, rapaziada? Então, eu faço isso, rapaziada. Porque, tipo, quando a galera não me conhece também, tá ligado? Mas eu sou confiante. Eu sei que se o cara virar um bote, eu posso dar um drible nele. Então, eu já tenho essa confiança em mim. Agora vocês que estão perguntando pra mim como ganhar confiança, então você não vai fazer isso, né? Quando eu vou jogar contra alguém que eu não conheço também, mano, a bola vem, já me desapidado. O cara, pô, ele é rabo esquerdo. O cara já vai meio que respeitar, não vai botar o pé, tá ligado? Se botar o pé, vai tomar. Então, agora eu vou dar uma dica de dedo aí pra vocês, demorou? Tamo de chão. Rapaziada, o drible que eu vou dar uma dica aí é o famoso pimbolim, mano. Tipo, como estiquetar, que não sei onde vocês moram, como vocês chamam. Então, quando o marcador vem tirar em cima, tá ligado? O Kip, o Alá, achou o passe menininho, o goleiro. O fim pimbolim, é esse vidro aqui. Então, o Kip achou o passe menininho e o cara vem tirar em cima, os caras vêm na pressão forte, né? Então, a bola entrou. Por quê? Recessão. Eu sou o padre da ameaça, que você vai ficar lá e o cara já vai dar meio seco. Não é que dá o bote, tirando o pimbolim. Demorou? É uma jogada que eu uso muito, muito na saída de pressão. Quando o cara vem dar o bote, esquece, tá pra trás. Então, usa bastante pimbolim. Bom, rapaziada, outra dica, a famosa brecada, mano. Você vem ali no rabisco, usa muito esse drivo. Mano no rabisco, balanço, corta também a parna boa de bater no gol, que é o chute da direita. Breco. O cara meio que dá tipo, existe que dá carrinho, que existe que fecha o bate. Então, breco, o cara foi seco. Corte pra esquerda, pau no gol. Então, é bom se chutar com a direita e a esquerda. Ainda bastante chute pra direita, você precisa muito, se você tá com a direita e esquerda. Câmbio e defra, né? Então, foi só pro meio, breco, cara, fechou teu bate, né? Fechou teu bate, você breco, chuta de esquerda. Então, uso bastante. Nem acertei o gol, tu viu que eu chute tão bem de esquerda, né? Brincadeira. Usa muito, e pro canhão também, né, cara? Vem no rabisco andava na esquerda, na direita, né? Canhão, tu rabisco. Corte pro meio, breca. Bate no gol. Então, usa muito isso aí. Estela profissional, eu uso muito essa jogada, então, usa tic-tac ou bimbolim, que é muito boa, usa a brecada, que eu uso muito também, é uma jogada que eu mais uso, demorou? Então, outra, treina muito chutar com a direita e com a esquerda, então, rapaziada, pra você chutar bem, fazer gol, um abraço pra lá, eu sou o monstro. Brincadeira, rapaziada. Bom, galera, isso aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal se você não for inscrito, demorou? Tamo junto com o canal pra crescer cada vez mais e mais, é nóis.